Os heróis que precisam urgentemente de rework aqui no One of Kings para voltar no meta. No vídeo de hoje eu vou ver com vocês esses heróis. Eu sou o Vitor do Canal Atilizando e bora lá para mais um vídeo. Então meus queridos, estão aqui no canal do Wasteiro versus o seu canal de One of Kings para te acompanhar. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não for inscrito. Vou comentar bastante, então bora que bora meus queridos. Também sou eu para esse vídeo. Salve, salve galera. Salve Maldinho. Vocês pediram para eu fazer um vídeo mostrando os heróis que precisam de um rework. E na minha humilde e inútil opinião, eu acho que tem cinco heróis que precisam de um tipo forte mesmo. Inútil? Fala com nós. E eu vou levar em consideração os heróis que não funcionam e ninguém usa. E também os heróis que funcionam, mas que podiam melhorar. Independente se você é um Raelo ou apenas um Mano Rui, cola comigo e bora ver se você com o Mundo Clim. E antes que eu me esqueça, já deixa seu like e também um comentário aqui para ajudar a engajar o vídeo. E se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para me ajudar a crescer cada vez mais. E não perder também os próximos vídeos. Bora. Eu sou o Wester e sejam muito bem-vindos ao Westerverso, o seu canal favorito de One of Kings. Bora aqui, bora. Bora para o J.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.I. E bom, para começar, o primeiro dessa lista seria o Yang. Já começou o caso pessoal. Já começou a querer me atingir pessoalmente. É isso mesmo? Puta, heróizinho ruim, viu? Não vou falar também que o herói é um lixo completo. Mas assim, tem que ser muito, mas muito mono para conseguir fazer alguma coisa com esse herói. Eu faço. E eu provo. E eu provo. Tem vídeo aqui no canal Jogando de Young e Pyang, tá? Não Para com isso Para com isso Tá ofendendo demais nosso boneco Mas ele precisa de um Ryuk Mas ele também não é assim não, velho Ele é daorinha Não funciona Exatamente Igual eu falei Young e Pyang Não serve pra ser o herói Que vai iniciar TF Que vai finalizar TF Que vai tankar TF Então o que ele faz? Ele é o Young e Young Eu acho que não tem Mas só pra confirmar Existe alguém que é mono com esse herói? Coloca aí nos comentários que eu vou dar um salve Eu tenho certeza que eu vou me crucificar por isso Mas é o Elaine Ah, o Elaine Esse é mais um herói é forte É merda É pipipi Pó, pó, pó Calma lá, ô bando de afobado O problema não é que o herói não é forte Lembra que esse Elaine aqui Ele nunca chegará aos pés Desse Elaine aqui Ah, mas se você quiser jogar OV Você vai lá na Google Play Baixa a arena O que vale pra jogar OV A gente tá no Ocas E aqui, ó A gente baixa a camisa Tá vendo, Staff? Tá vendo? É esse tipo de criador que vocês apoiam É isso aí, ó Fica falando mal do seu jogo Incentivando a galera a jogar outro jogo Aqui, ó Aqui é Ocas, tá, ó Feito E sim, eu estou comparando com a versão dele lá do Arena of Valor Até porque, né Foi de lá que ele veio Ele era um herói exclusivo do Arena of Valor Eu falo isso porque quando trouxeram o Elaine lá do Arena of Valor Aqui pro Honor of Kings Eles mudaram um pouco Inclusive mudaram seu ultimate Aqui no Honor of Kings Ele chegou pra ser um guerreiro barra tank Pô, mas Eu entendo isso Mas se Eu entendo eles mudaram Porque lá ele era muito forte, guys Ele era muito forte Não dá, velho Não dá pra ser o Alain do Alv Não dá, sem chance Ele vai querer o enraizar, certeza Mas o problema que eu vejo é que Tipo, lá no Arena of Valor O Alain, ele era tipo parrudão, tá ligado? Ele era tipo muito danudo O herói fazia tipo um V3 muito fácil Buildando full dano, mano E aqui eu tive que me acostumar com o herói Fazendo uma build full tank E não dando nada de dano Mas porque é o meta do jogo, né O meta do walk tank, né Quer dizer, tem um daninho ali Mas, enfim, não compara, tá ligado? Quem veio do Alv sabe do que eu tô falando, tá ligado? Mas não, pior Eu vou mostrar pra vocês a diferença da ultimate Lá no Alv, a ultimate do Alain Ele entrava dentro do herói inimigo Como se fosse o Caim lá do LoL E depois de um certo tempo Ele saia e... Era tipo um target, né Que não é um target E esse dano era não só no herói Que ele entrou dentro Mas também em todos os heróis Que estivessem ali por perto Dentro do range desse ciclo E a melhor parte É que você não podia entrar Só nos heróis inimigos Você também podia entrar Nos heróis aliados Imagina você entrando lá dentro O Sunseu chegando na teamfight Você explodindo ali a sua marca E quebrando todo mundo Cara, é dar muito dano E essa é uma combo muito mais forte Pô, imagina Tem um Simaí no seu time Aí você entra lá dentro do Simaí O Simaí entra na teamfight E você explodindo todo mundo Não é por nada não Mas eu acho que tem muito mais potencial Tá ligado? É por isso que eu acho Que o Alain precisaria de um rework Pra ele ficar igual Do jeito que ele é lá no Arena of Velo Xiang Yu Outro heróizinho que perde Pra sua versão lá É, o Xiang Yu eu sou fã Só que aí é a diferença O Xiang Yu aqui é top laner, né É lá ele dando no real Aqui ele dando no real Lá ele pula a parede Aqui ele não pula a parede E o Wester Vai falar essas coisas, né Se você acha esse boneco aqui Irritantemente chato Eu te apresento O Xiang Yu 2.0 Esse é bravo Eu era meio Tane, tá Aqui eu tenho propriedade de falar Mano, esse aqui A versão dele do Honor of Kings Eu acho que não preciso nem apresentar, né Tanque pra caralho Primeiro skill empurra Depois dá dano E tem ultimate ali Que é bem legalzinha também É, mas agora eu vos apresento O Tane do Alve Tá, tanque pra caralho Primeiro skill ele vai fazer a mesma coisa De empurrar ali, chatão Na passiva ele regenera a vida Quando ele leva dano Só que a segunda skill E a sua ultimate, meu filho Se liga Na sua segunda skill Ele vai dar um pulo Isso aí foi um rework Que ele tomou antes Se ele era igual o Xiang Yu Esse herói tomou ano passado Um rework E ficou com esse pulo Acho que foi da hora Só que o Chan desse herói Vai ser principalmente A sua ultimate Já que aqui na hora No Fiverr ele vai dar É, o tamanho é menor Só que o dano é muito maior Que o dano real Dano real na sua ult Agora pensa no combinho Tá, pensa no combinho A primeira skill ele vai empurrar Estunando A segunda ele vai dar stun em área E na sua ultimate ele vai dar Mano, muito dano Mas muito Eu pegava tanta kill Que esse herói Jesus Muito dano real, tá Pra contar É por isso que eu acho Que o Xiang Yu Precisa de um reworkzinho Pra ele ficar igual o Teni Cara, que se um dia ele ficar Com certeza esse cara aqui Vem entrar no meta Eu só queria saber O que é que Sun Bin Vai fazer contra esse cara Nada Enfim, Xiang Yu Precisa de rework Precisa, eu acho Que ele precisaria Pelo menos de Eu acho que nem A questão do pular parede Acho que se deixar ele Pular parede é muito forte Como eu falei Eu sempre quis Que ele tivesse O dano real Acho que ele Pra entrar no meta Acho que mais heróis No orc Que precisam de dano real Pelo menos os heróis Que dão aqui pra gente Eu acho que essa vagabunda Dispensa apresentações Bem fraco, bem útil Com certeza que ele vai comparar Com a Mulher Maravilha, né Ninguém usa Quando ela aparece no seu lobby Ela inspira o seu time a perder Eles já começam falando Pô, GG aqui A reação é instantânea Ela desmotiva até o próprio time a jogar E do outro lado A reação é tipo Ganhamos Tem a Athena lá E no caso da Athena Eu mudaria tipo Todas as habilidades dela Tá ligado Mano, se pá Até a aparência eu mudaria Ah, Wester Então você tá falando Que esse boneco aqui é inútil É Não peguem Ela é literalmente Ela funciona melhor Quando ela tá morta Do que dentro do jogo mesmo Parece um mínimo grandão E por último Uai, cadê as pro Tem que propor O que vai mudar Eu moraria a ultimate dela Acho que a ultimate dela Devia dar um pouco de dano Mais de dano Tá ligado Eu acho que a ultimate dela Ela fica só parada Ela repele dano ali Não é interessante Eu acho que ela deveria também Ter um kit diferente Na primeira e na segunda Ok Essa de ela ter que entrar e sair Entrar e sair Não é tão interessante Acho que ela deveria ser Uma guerreirona mesmo Que ficasse batendo Dano contínuo Não essa de entrar e sair Entrar e sair Acho que ela deveria ter Uma construção de heroína Que vai ser a tanque Com dano Não a tanque Que vai tomar dano Depois de finalizar a galera Eu acho que Tinha que viabilizar Mais ela dentro disso aí E o 8 também seria O Mank E só pra constar Ele é jungle Tá, ele tá dentro do jogo Como jungle Ele não é top Ele não é mid Apesar dele ter umas builds Tank E ele tá no mid Tá também Ele é mid top E é mid jungle e top Então ele tá presente nas 3 Tá presente no mid Tá presente na top Tá presente na jungle Nos 3 Então ele é mid top jungle E tem uma build também Que ele faz dano mágico Enfim Ele é jungle Mas é um jungle que não funciona Tipo assim Ele não é uma tena da vida Tá ligado Ele até funciona no mundo Quem for mono Mas aí eu te faço Uma seguinte pergunta Quando foi a última vez Que você viu um Mank Na sua ranqueada Sério Pô é realidade Tem muito tempo Acho que foi season passada Que eu vi um Mank Na minha ranqueada Na moral Eu juro E vocês E vocês Eu até risco a dizer Que ele é mais esquecido Que o próprio Libai E pra quem não sabe O que ele faz É o seguinte Ele ganha escudo E bate É só isso que ele faz E se eu fosse dar um rework Pra ele Eu daria nas habilidades 2 Principalmente na sua ultimate Acho que dá pra tirar Um potencial melhor Do herói por aí Bom é isso Esses aqui são os heróis Que eu daria um rework Tipo inicialmente Tem alguns outros Inclusive Tem bastante Tem que fazer parte 2 Em Waster Muito bom vídeo Olha eu gostei Já dei meus adendos aqui Eu acho que tem até mais Tá vindo uma onda De Rooks aqui no Rock Tem um vídeo aqui no meu canal Mostrando Se você quiser ver Se você vai precisar Rework e Rock Aí no Youtube Que aparece mais Mas é isso aí Muito obrigado Para ter visto que a gente está aqui Não se esqueça De seu like Você não deixa Se inscreva no canal Caso não for inscrito Passe da moedas Para você comprar seus tickets Mais baratos No One Rock Kings Cria sua conta lá E coloque seu código De indicação Inutilizando Não perca essa oportunidade O link está aqui No comentário fixado E na descrição Então não se esqueça Estou de férias agora Esse videozinho Gravei tem um bom tempo Então Passa no meu Instagram Que é ArrobaLuxxamBR Que lá eu estou bem Interativo com vocês Tá bom Muito obrigado Por ter visto esse vídeo Até aqui Eu fui Tchau Tchau